As superstições, elas são muito comuns no ano novo. As pessoas se sentem assim, cheias de esperança e começam a fazer planos para os próximos 365 dias. E entre os planos mais pensados, estão estudar, estão se qualificar profissionalmente, conseguir um emprego melhor, fazer uma viagem dos sonhos. E até ganhar um pouquinho de dinheiro, guardar mais esse dinheiro para comprar a casa própria, conquistar um novo amor. Enfim, são muitas coisas. Agora, as atividades externas, elas são muito importantes, porque a gente vive em uma sociedade, não é? Mas o que realmente vai possibilitar ou não o encontro consigo mesmo, é justamente a gente tornar cada dia, não é? Com os nossos desejos, lidando com as nossas frustrações, de uma maneira melhor, de uma maneira mais positiva. E para falar sobre as expectativas agora para 2013, eu tenho o prazer de receber o nosso psicólogo Tiago Ribeiro. Obrigado. E como eu já apresentei também, o nosso gestor, né? Ele é especialista em marketing e gestão de pessoas. Cláudio Haddad. Obrigado. Bom, eu quero agora que vocês nos ajudem. Diga, meu querido. Quando chega a final do ano assim, todo mundo fica fazendo plano. E aí fica dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de não sei o que, vou parar de não sei o que. E fala, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E aí, só dura uma semana esses planos, né? E quando dura tudo isso, né? Pois é. E aí, é assim mesmo? A gente só faz plano para não dar certo, é isso? Ô Tiago, conversa com a gente a respeito disso. Cada ano que passa, a gente está cada vez mais buscando isso. E eu acho que o momento que a gente tem para fazer essa ponderação. Cheguei mais perto, estou ainda longe, o que eu quero, o que eu não quero, é a virada do ano, né? Só que isso, o que eu fiquei refletindo um pouquinho antes de chegar aqui, não é de agora, né? Isso é uma coisa assim, milenar. Todas as civilizações e todas as tradições e religiões sempre tiveram essa busca de um momento onde eu tento integrar tudo o que eu sou, tudo o que eu fiz, com quem eu quero ser no próximo ano, né? Para seguir essa linha dos meus objetivos, dos meus sonhos, como você falou, a casinha própria, encontrar um grande amor e tudo isso. Então, eu acho que isso é uma necessidade essencial do homem. Que a gente compartilha, homens, mulheres e todos os seres humanos. E esse fim do ano é isso, né? A gente promete, a gente quer coisas desse tipo. Com certeza, é término de uma etapa e início de uma outra. Agora, Cláudio, você que é especialista em marketing, gestão de pessoas, nós temos aí vários telespectadores que dizem assim, Puxa vida, mas eu queria fazer um planejamento para a minha carreira, ela ir para frente, para ela realmente ser melhor. Como é que a pessoa pode começar esta mudança de uma maneira assim, bem prática? Bom, primeiro, como foi definido, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um caminho, para onde eu quero ir. Tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal. Sim. Então, até respondendo um pouco também, completando a pergunta do Teco, né? Sim. Muitas vezes, as pessoas colocaram, tipo, no início do ano eu vou começar a ter metas. Você pode começar a ter os seus objetivos a partir de agora. Perfeito. Você pode, não precisa esperar chegar ao final do ano para você começar. Agora, você precisa primeiro desenvolver, quando você fala de marketing, né? Marketing pessoal e principalmente o marketing profissional, as pessoas confundem, achando que o marketing profissional é independente do marketing pessoal. Então, não adianta eu ser um bom profissional, mas como pessoa eu sou difícil de lidar. Certo. E hoje muitas pessoas confundem justamente isso, o marketing pessoal com o profissional. Ele fica focado só em ser um bom profissional e acaba esquecendo também das qualidades dele, né? Como ele deve se portar. Então, o conselho que eu dou, primeiro, ter um objetivo. Perfeito. Então, profissional, o que você quer, profissionalmente? Você quer arrumar um emprego, você quer mudar de emprego, você quer... Muitas pessoas querem ter o próprio negócio. É verdade. Então, só que primeiro você tem que definir o que você quer para poder planejar. Para onde eu vou, que passo eu vou dar. E aí sim, você faz um planejamento. Então, eu quero isso, dá um tempo, quando que eu quero alcançar isso. E o que eu devo fazer para conseguir isso? Nesse eu devo fazer, você deu três itens aí que eu achei muito interessantes. A questão do mudar de emprego, a questão de ter o próprio negócio e de melhorar no próprio emprego. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero melhorar no meu próprio emprego. O que eu devo focar? Bom, primeiro, os objetivos têm que ser bem específicos. Certo. Aí você tem que perguntar, significa o que é para você melhorar no seu emprego? É melhorar o seu salário, melhorar a sua performance. Chegar num cargo, eu quero chegar num cargo X. Aí você tem que ver se isso depende de você. Sim. Não adianta você chegar, eu quero ser o dono da empresa. Aí você tem que ir lá. É, não dá, né? Agora, aí você... Não, eu quero ser diretor, eu quero conquistar um cargo novo que tem lá. Aí você tem que ver o que precisa de competências, o que você precisa estudar. O que esse cargo exige para que você possa poder... Crescer, né? É, chegar até lá. Porque às vezes ele precisa, por exemplo, você tem todas as competências para chegar nesse cargo, mas é um cargo, por exemplo, que precisa de inglês fluente. Sim. Eu não tenho inglês fluente. Então, aí eu tenho que me programar para ter o inglês fluente para chegar até esse cargo. Então, no caso de você melhorar profissionalmente, tem que ver, ah, eu quero ganhar mais. Então, o que é ganhar mais para você? E aí, como você vai ganhar mais? O que você tem que fazer para ganhar mais? É mudar de cargo, trabalhar diferente. Então, você tem que definir, ficar claro, para você poder se vender e mostrar a sua ideia para quem você quer. Perfeito. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, porque muitas pessoas ficam assim, se culpando. O tempo inteiro, porque em 2012, não estudaram como deveriam, não cuidaram da sua saúde como deveriam, prometeram muitas coisas para si próprios e não fizeram. E aí, fico naquela questão de ficar remoendo, ficar se lastimando. Como é que essas pessoas devem encarar 2013? Sorriso no rosto, né? Primeira coisa, tá vendo? Mas eu fico pensando assim, que estabelecer meta, como o colega estava explicando aqui, é extremamente importante, mas eu acho que a gente tem que estabelecer um pouco o tipo de meta que me guia enquanto ser humano. Então, assim, eu gostaria de poder ser uma pessoa melhor, ter um relacionamento melhor com as pessoas que eu gosto. E essas metas não dependem só da gente, né? Então, a gente tem que aceitar isso, às vezes, como passinhos que eu vou dando e me aproximando do meu alvo e aquelas metas que talvez dependem um pouco mais da gente e que aí a gente precisa de muito planejamento, muita organização, um bom estabelecimento de meta, né? A priori. E eu acho que isso é essencial. Agora, o que que eu ganho me culpando? Exato. Ficar se martirizando, se ofendendo, se diminuindo pra si mesmo, né? Isso. E, assim, nesse processo, sem dúvida que eu vou mirar em muitos alvos, mas eu vou acertar um ou outro. Isso é o normal de ser humano. Sim. E aí eu acho que um papel essencial pra gente nisso é ter amigos, aliados, uma família próxima, uma comunidade que a gente mantém em comunhão, pra que a gente veja que os nossos objetivos, mesmo pequenininhos, estão sendo valorizados por outras pessoas. Sem dúvida nenhuma. Diga, querido. Eu queria fazer uma pergunta para as mulheres. Vamos lá. Ó, 2012, elas falaram que foi um ano de muito trabalho, né? O que que elas queriam... De muito sucesso, que elas falaram, né? Verdade. Ó, o que que vocês gostariam? Ah, antes de mais nada, vocês sabiam que algumas pessoas aqui tiveram a indicação do Grêmio Latino e vocês ganharam? É mesmo? Ó! Muito sucesso mesmo, hein? Grêmio Latino! O que que é o Grêmio Latino? Ah, elas vão explicar. Boa pergunta. O Grêmio Latino, na verdade, é uma premiação de toda a América Latina. São várias categorias, né? Categoria de melhor música, melhor música do ano, melhor álbum popular, melhor sertanejo. Sim. E nós entramos na categoria de melhor álbum cristão. Nossa, que maravilha! De 2012, na verdade, né? Quem venceu foi a Aline Barros, que é uma cantora evangélica, conceituadíssima, sim. Mas pra gente foi uma alegria estar participando. Nossa, só indicação eu já falo que é uma vitória! Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma vitória muito boa. Reconhecimento maravilhoso, com certeza. Legal. Mas voltando à sua pergunta, então. Desculpe. É que eu fiquei tão, assim, feliz, né? Eu também fiquei muito feliz com essa vitória, com essa indicação. Se mil vidas a gente tivesse, as mil vidas a Suzy ia falar alguma coisa. Porque, na verdade, tem um detalhe também importante, Suzy. Eu sempre falo. São diversos países da América Latina que concorrem, né? Sim, exatamente. Não é só o nível Brasil, né? Não. Então, eu queria saber que 2012 foi um ano de vitórias, né? De indicações. Relacionamentos. Vocês três. O que vocês queriam mudar em 2013? Ou foi tudo igual? Isso pra mulher. Eu acho que quem vive de arte, né? E quem respira essa arte, precisa de estímulo diariamente. Eu acho que a gente... O Grammy Latino, esse ano, foi um estímulo muito forte. O DVD, no ano passado. Então, assim, ano retrasado. Então, todo ano a gente busca se estimular pra conviver melhor conosco mesmo, com o nosso público, com o nosso escritório, com as pessoas da nossa família, que muitas vezes estão distantes. Mas esse estímulo tem que partir primeiramente daquilo que a gente ama fazer. Então, assim, às vezes cansa, são muitas viagens, são muitas conturbações que nós temos diariamente. Então, nós buscamos sempre conversar, perdoar, recomeçar. Isso não é só no final do ano, não. Isso é sempre. E se estimular pra realmente trazer o melhor pras pessoas que nos acompanham já todo esse tempo. Perfeito. Ah, muito legal. Vocês são humanas, né? É. Graças a Deus. Eu e o Teco não temos esse problema não, né, Teco? É verdade. Sendo bonequinhos. Nós não guardamos rancor, não temos raiva, não temos mágoa. Que ótimo. Como não? Eu tenho. Tenho o quê? Mágoa de mim? Mágoa de você, óbvio. Ah, tá bom. Ai, já falou. Ai, que lindo. E falando em mágoa, uma boa questão. Como é que a gente pode fazer, Tiago, as pessoas que se decepcionaram com as outras, que guardaram mágoas durante 2012, o idoso, o que elas podem fazer agora em 2013 pra ter melhor qualidade de vida? Então, eu acho, essa coisa do fim do ano, né, do dezembro e do ano novo e tudo mais, a gente acabou, acho que, confundindo ao longo desse processo do século passado e começou a virar uma coisa consumista, presente, e a gente esquece o sentido que isso tem tanto bíblico, mas, na verdade, assim, é um sentido humano que é o ganho da transformação de quem eu sou pra uma coisa melhor, né, pra um eu melhor, né, renascer no espírito e tudo mais, e cada vez se compreender de uma forma melhor. Eu acho que as mágoas, elas, eles são sentimentos válidos, humanos, honestos, que precisam ser vividos, mas que precisam ser vividos e trabalhados. Certo. Então, quando eu tenho aquela pessoa que eu não tô me dando muito bem, não tem problema, viva isso. Mas como as colegas falaram, que a gente possa aí bater um papo todo dia e dizer o que a gente sente. Claro. Né, Cláudio? Seja um ensinamento, né? Sim. Porque quando você convive com pessoas, você tem que perceber que você tá, é uma troca, você tá se doando, recebendo, e no caso delas, eu acho que elas têm um significado grande, porque, assim, elas estão trabalhando com a arte, tem a coisa do artista de aparecer pro público, mas ela tem uma missão de levar a palavra de Deus nas músicas. Então, o objetivo, né, não é só aquela, porque, claro, todo artista tem a questão do ego, do glamour e tal, mas a minha palavra, né, eu tô levando isso pro público, isso tem que ter um significado e até o relacionamento das pessoas, né? Lógico que isso tudo transparece no palco. Agora, Cláudio, quais são os erros mais comuns que uma pessoa pode ter nessa questão do marketing pessoal? Quais são os erros que você observa que são mais, assim, frequentes e o que as pessoas podem fazer pra 2013 melhorarem essa questão? Bom, primeiro, um dos erros é justamente, não, o marketing profissional, por exemplo, a pessoa esquece do marketing pessoal. Sim. Mas o grande erro, não só do pessoal, mas principalmente do profissional, as pessoas acham que marketing pessoal é autopromoção. Então, fica só falando das suas qualidades, comece só a ficar falando dele, né, e não deixa o outro falar aí, né? Se você quiser falar, você pode falar também. Um monte de gente. Tá vendo, Teco? Tá vendo? Então, não pode ser o outro, porque autopromoção não adianta você, você tem que mostrar as suas qualidades pra que os outros percebam, é diferente alguém chegar. Eu sempre pergunto, não é o que você parece, o que o outro olha em você, né, se você tiver que falar de mim pra ela, o que você vai falar? Essa que é o grande marketing que você faz. E também ter foco, né, você se autoconhecer. Hoje nós estamos muito preocupados em ser, em parecer do que ser. Então, eu quero parecer uma coisa que eu não sou. E aí eu vou me espelhar nas outras pessoas, esqueço do autoconhecimento. O que eu tenho que eu posso ajudar os outros, né, que é o meu melhor, né? Olha! Não tá? Mas a gente pode continuar depois do comercial? Mas é claro! Então vamos lá, que a gente vai começar rapidinho e já volta. Já, já!